Oi, tudo bom? Hoje a gente vai fazer aqui um conteúdo de como transformar uma bicicleta de marcha em single speed, usando ela um cubo de cassete com espaçadores para transformar ela numa marcha única, tá bom? Esse de cassete normalmente você não consegue transformar em fixa, tá bom? Quando eu falo single speed eu falo de marcha única, podendo ser fixa ou roda livre. Como a gente vai usar um cubo de freehub, ela vai ficar roda livre, tá bom? Aqui a gente vai usar esse quadro para demonstrar, ele tem a gancheira semi-horizontal, tá? Essa gancheira ela é legal porque a gente consegue puxar o cubo para trás ou para frente, dando uma tensionada aqui na corrente. Caso o seu quadro ele seja de gancheira vertical, você vai ter que usar um esticador que pode ser o próprio câmbio para isso, tá bom? O que é gancheira, Atleta? Do que você está falando, a gente tem vídeos explicativos sobre gancheiras e tipos de gancheiras para transformar uma bicicleta em single speed, tá bom? Então procura aí no nosso canal, mas caso haja dúvidas, manda aí que eu estou respondendo nos comentários que chegam no chave 15, tá bom? Bom, vamos começar aqui. Essa aqui seria uma bicicleta de nove velocidades e aqui está o cubo próprio para botar sete, oito, nove velocidades, tá bom? Está ele aqui na minha mão. O que é que acontece? Eu vou pegar uma pinha de um cassete normal de nove velocidades, no caso que ele já existia. Eu vou preencher isso aqui, ó, gente. Vai ser preenchido com esses espaçadores aqui. Esses espaçadores vão completar o Freehub, tá vendo? Não sabe o que é Freehub? Estou apontando aqui o Freehub para você, mas eu também tenho um vídeo sobre o assunto, então vai lá e ver vídeo do Freehub do chave 15, tá bom? Aqui, ó, então eu vou botar os espaçadores aqui. Aqui a gente vai botar os espaçadores. Esses aqui estão entrando com... Tô tendo que fazer uma força. Nada demais também. Esses kits existem por aí, tá bom? Caso você queira transformar a sua bicicleta por algum motivo de marcha numa single speed, você entra ali no Las Magrelas, fala comigo, usa o cupom chave 15, que tem desconto para todo mundo que assiste aí chave 15, é só usar o cupom que funciona bem para a gente, hein? Aqui, ó, botei uma quantidade de espaçadores, tá vendo? Eles estão preenchendo aqui. Aí tem uma posição correta para a gente botar a pinha que eu decidi colocar, tá? Aí vocês estão vendo que tá tudo preenchido com espaçador aqui, né? E só essa pinha. Essa vai ser a pinha que a gente vai usar mesmo. Bom, terminei aqui, tá? Então aqui tudo certinho. Vamos ver só com a tampa aqui para coisar. Eu só vou encostar aqui, como o cubo tá solto, ele não tá numa bicicleta, eu vou ter problemas depois para tirar, mas basicamente a ideia geral é isso, tá vendo? A pinha tá aqui, tá solto ainda, tá? Mas a pinha tá aqui e aqui estão os espaçadores para ela ficar só uma aqui, tá bom? É assim que a gente tá transformando ela em single speed. O que a gente tá fazendo basicamente? A gente tá retirando todas as outras pinhas que haviam nela, que antes a gente tava aqui com o cassete completo, isso que ficava aqui, né? Era isso que completava todo o free hub, tiramos todas as engrenagens e deixamos somente uma aqui. É isso. Tá só encaixado como eu falei, porque eu tô só com um cubinho, né? Tá? Ó, tamo só com uma marcha. Bom, basicamente é isso, galera. Eu vou pegar aqui, coloquei. É importante que vocês façam isso respeitando o chainline, né? Você não sabe o que é chainline? Eu tenho o vídeo te explicando o que é chainline. Bom, não tá completamente preso aqui, é mais pra gente ter uma noção, mas aqui, ó, agora a gente tá com um, um. Como eu expliquei anteriormente, isso aqui é uma gancheira semi-horizontal, tem bastante espaço, a gente poderia vir aqui e retirar mesmo essa corrente e deixar só isso aqui, tá? Tipo, sem o câmbio. Se for uma gancheira vertical, você vai precisar deixar o câmbio ou ter o esticador de corrente, ou arranjar seu jeito aí de dar a medida certa da corrente de acordo com a coroa da frente e a pinha, mas é basicamente isso, tá, gente? Ó. Agora a bicicleta, ela tem uma marcha só. Vocês entenderam o conceito? É isso, tá? A gente tá fazendo uma sequência de quadros, se vocês procurarem quanto custa a manutenção de tal bicicleta, é pra você ver se cabe no seu bolso ou não. Tem gente que gosta de transformar a bicicleta em single speed pra ter uma manutenção menor. Não que ela dê menos manutenção, mas muitas vezes fica mais barato também. E tem gente que faz isso por gosto, e eu entendo também quem faz por gosto. A bike é sua, você faz o que você quiser com ela, tá bom? Tipo, não importa muito o que as outras pessoas acham, é isso. Então é isso aí. Tem uma bicicleta de muitas marchas de freehub e já pensou em transformar ela numa single speed, de sei lá por qual motivo, seja porque você quer experimentar, seja porque você acha massa, seja porque você quer economizar na manutenção, é isso, tá bom, gente? Tá respondido aí pra vocês. Gostaram dessa dica? Gostaram desse tutorial aqui? Então se inscreve no nosso canal, toda sexta-feira a gente sobe um vídeo novo pra vocês, acompanha um pouco do nosso projeto Catarse, fala da gente, manda um beijo pra Dudu, manda um beijo pra Gabi, manda um beijo pra mim, deixa nos comentários, compartilha esse vídeo e é isso aí. Valeu demais, galera!